Bom rapaziada, bem vindos a mais um vídeo aqui de proteja o anjo e é nada mais, nada menos que o anjo né, é o anjo aí o Pablo Massal A gente tá com o Pablo Massal ali e Ferrari do mesmo, a gente vai proteger o bichinho dos capeta, olha os capetinha Tá vendo? Três anjos Capetinha abençoado, como é que nem falta um negócio desse? Bom, três anjos pra proteger Pablo Massal versus os quatro capetinha e Verón, beleza? Vamos lá, lembrando que a gente vai sair com o Pablo Massal aqui durante 20 segundos e vocês vão sair depois, beleza? Vamos lá, valendo, vamos Lembrando que é pra deixar, pode deixar o Pablo Massal passar, que quem tá fazendo o personagem aí é o André André, pode acelerar essa bomba, pronto Vamos lá, não é pra passar dele, é pra proteger, vamos ver É 20 segundos, fi Ó, a Ferrari anda mesmo isso Tá bom, não é pra passar dele não Segura, segura, segura 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 A Ferrari já tá rápida demais Não, eu pensei que a Ferrari é pra andar mesmo Vambora Vocês aí, os anjos, ficam olhando pra trás, que é pra ver os caras, não é pra deixar o cara passar Beleza, vamo, 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 vamo lá, vamo lá, vamo embora Goste, tá aí, Goste? Nossa Senhora Vamos, tá tudo certo Tá tudo Tá tudo certo até agora, tá tudo certo Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem Lá vem, passa, passa, passa Vai-te embora, André Tô protegendo, tô protegendo, vamos embora Vai-te embora, vai-te embora Vai-te embora Tô protegendo-se, olha aí Anda aí Dois voltas, viu? Ô, opa, esqueci de falar O André tem sete minutos, dez minutos pra chegar na linha de chegada sem ser vencido, tá? Eita caraca, o cara me jogou aqui no lixo, homem Na parede Hum, condenado Vamo ver se eu consigo pegar O cara deu um escorão aqui em mim Que me jogou, véi, longe Boa, boa Boa, boa, boa Segura, segura, segura Dá sim, dá sim Boa, consegui Vai-te embora, André Vai-te embora Caraca Vai-te embora, André Já certo Tô indo atrás Tô indo atrás Eita porra Protege o André, véi André Vai, 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 André Vai-te embora, André Vai-te embora, André Tá porra, véi Meu irmão, vocês não estão protegendo, André Vocês não estão protegendo, André André tem cem minutos pra cruzar a linha de chegada Vai, 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 protege, protege Ah, merda Outra que pariu, véi Estou chegando, André Estou chegando, André Estou chegando, Pablo Massao Como assim, bandido Vamos Vamos Que boy ridículo do cara Bora, 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 André Poxa, até que tu indo embora Poxa, a gente prende o André Poxa, a gente tava na frente Meu irmão, cadê os anjos, pô Vai, André Vai, André É porque o carro de André Tá cinza, muito escuro, pô Vai lá, tem cinco minutos, André Cinco, não Quatro minutos, André Estou chegando, estou chegando Calma aí, calma aí, André Deixa eu passar, que eu vou tirar isso do meio Boa, boa, vai embora Meu irmão, os caras estão deixando André, pegou e bomba Meu irmão, cadê os caras Vai, cadê os caras Já sei o que eu vou fazer Já sei o que eu vou fazer Para o Pobre Massal O Pobre Massal O Pobre Massal Anda rápido, já sei O carro do Infili tá andando Mais do que meu A Ferrari do André Stock tá andando mais do que meu Jogou quando consegue Droga, mano Quase Quase Vai-te embora, André Vai-te embora Valeu, valeu, valeu Vai-te embora Vai-te embora Passa, passa Meu irmão, cadê os outros dois, véi André, tenta cortar a gente, André Vai-te embora Vai-te embora Tem três minutos Três minutos Dois minutos, na verdade Para o André conseguir Dois minutos Cadê tu? Não, Blake Oxi André tá lá atrás, God Ai, passou, passou, passou Vai-te embora Vai-te embora, vai-te embora Vai-te embora, vai-te embora Vai, um minuto Um minuto e meio tem Um minuto e meio Um minuto e meio Vai-te embora Deu certo Deu certo Vai, Corro, batendo a tua bundinha Vai-te acelerar, velho Caramba, velho Tá bom Um minuto Menos de um minuto Menos de um minuto Menos de um minuto Vai-te, vai-te Já continua, viu Já continua, já continua Conseguiu Nove minutos Nove minutos e trinta Deu certo Deu certo Vamos embora Continua, continua Vai, continua Vai, André Vai, André Deu a cipola pra tu passar Chega, acelerou mesmo Foi errado Dei sim Dei, se não Cipuazinha Boa Boa, boa Vai-te embora Vai-te embora, André Vai-te embora, André Vai, Vai, Vai Não, Black Deu a rodada Eita gota serena Nem vi Olha, olha Olha o Bruno Olha o Bruno Porra, velho Toma, Bruno Boa, boa Consegui trocar um aqui Porra, Deus Ah, vai-te embora Vai-te embora, vai-te embora Calma, calma André ficou pra trás André ficou pra trás Vai, André Vem, André Porra, vai-te embora Vai-te embora Vai-te embora Tem dois pretos Pra tua traseira aí, André Boa sorte Com o nega Vai, 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 André Passa Isso é muito bom, velho Isso é muito bom, velho Na moral Isso é muito bom Não, é mesmo Boa, boa, boa Cadê André, cadê André Vai, André Vai, André Isso, boa, boa Bora, bora Bora, passou, passou Passou, vai-te embora, André Passou Passou, André Passou Vai Vou passar por o deck Está com uma avenida Foi eu aqui Vai, André André, tem seis minutos Treze minutos Sete, quer dizer Sete minutos Vai, Pablo Massa Pablo Massa Pablo Massa Já é mais que vitorioso Toma, Rodo Poxa, poxa Poxa, linda Eita, caramba Anda aí, poxa Eita, caraca Vai, 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 vai Vai, tembora, vai, tembora Tem seis minutos Tem seis minutos Cadê tu, André Cadê tu, André Eita, caramba, vai, 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 André Vai, vai, vou, vai, 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 vai unreasonable, passou, passou Tem cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos Cinco minutos Não, 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 não. Vão André, eu tô bagulho aqui, caralho. Eu tô bagulho aqui, eu tô bagulho aqui. O tijonho tá vindo. Bora, 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 bora. Vai André. Vai André, vai André, vai André. Passou, 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 passou. Vai embora, tem um atrás, tem um atrás de tu. Tem três minutos, André. Os caras estão de recha comigo. Vai André, vai André, vai André, vai André, vai André. Não, passou, passou um preto, passou um preto. Passou dois pretos. Normal. O nome é Travassana Online. Joguei uma. Boa, boa, vitória. Vitória de André. Bom, galera. Para os carros aí, para os carros aí, todo mundo. Para os carros, para os carros. Para os carros. Galera, que brincadeira top. Que brincadeira top. Top demais. Bom, estou esperando o Ghost e pegar o negócio ali rapidinho. Ele vai pegar, que eu não sei o que é. Vai lá, meu irmão. Galera, esse aqui foi o segundo episódio de Proteja o Anjo, tá? Ele quer mostrar aqui para vocês verem também. Deixa eu passar alguma graninha aqui. Ah, Mustangão. Para os carros aí. Obrigado, vô. Ghost. Menino, tá show, meu amigo. Tá show. É estoque, mas tá bom. Tá bom. Tá lindo, meu irmão. E o RP Tecnológico ainda? Ainda não. Meu Deus, tinha que ser. Tinha que ser. Ei, é... Tá show. Galera, é isso aí. Vou ficar por aqui. Tamo junto. Falou. Até o próximo vídeo. Fui.